Muita dificuldade, sabe com o que é? É com a nossa comunicação. Porque conversar com o sexo oposto é hiper difícil. Você quer ver? Porque uma mulher, ela é capaz de conversar com o marido assim. Olha, amor, tem que pintar o cabelo, menino. Esse menino nosso está tirando nota baixa, a mamãe está doente. Nossa mágara de lavar quebrou. Tem que fazer a vistoria no carro, menino. Sabe a vizinha aqui? Nossa, a filha dela também não está bem. O homem ficou iando e diz. Ela quer falar de que ela? Um homem não consegue assimilar. Não consegue, não consegue. Entendeu? Tem coisa que para homem a senhora tem que desenhar. Porque nós somos lesados. Não tem jeito. Seu marido abre a geladeira para pegar uma margarina. Aí ele está assim, margarina, 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 margarina. Não achou. Aí ele grita a senhora que está no quarto. Amor! Ah, a margarina acabou? Ah, eu acho que acabou. Deixa para lá. Aí vem ela. E ele com a porta aberta da geladeira. Ela pega sem olhar. E nós procurou. Quase uma hora. E não achou. Quando nós vamos lidar com esses dois mundos de fé. Porque é muito diferente. Você chega em um ambiente, cara. Em uma festa. Casamento. Tem cinco caras com terno preto e você também. O que você faz, homem? Chama os caras. E aí, gente? Era para vim de preto. Nós estamos bonitos. Paca! Caramba! Esse preto seu aí é mais preto que o meu, né? Nossa! Sim ou não? Um homem vai embora porque tem alguém vestido com a mesma cor que ele. Hum! Uma mulher chega em um ambiente. Tem uma outra com um vestido igual o dela. Esse é o satanás. Esse é o satanás. Para envergonhar a serva do Senhor. E aquela praga. Aquela peste. Olha, meu Deus. E esse vestido é 44. O ato dela é 38. Até para fazer um par de jarro. O jarro de lá é menor que o de cá. Acabou. E aí eu brinco com essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa para a mulher. Mulher. Homem. Sua hora que é casada. Homem não quer mandar. O homem só quer que os amigos dele, os vizinhos, os que estão passando, pense que é ele que manda. Se a senhora deixar os outros pensarem que é ele que manda. Entendeu? É como se ele fosse o motor e a senhora o leme. É só isso. Então, por exemplo. Vamos imaginar que a senhora chega em um ambiente. De uma festa como essa e queira ir embora logo assim que chegou, por causa de uma situação dessa. E a senhora já fica nervosa e diz logo o quê? Para ele. Vamos embora! Festa acabou para mim. Falou alto. Desmoralizou. O cidadão. Ele vai embora, mas vai e não arranca a rabo dentro do carro. Você me envergonha. Nunca mais eu saio contigo. Que você é isso. Que você é a louca. Que não sei o quê. Quem aqui ia notar que o seu vestido é igual daquela magrela. E isso. E aquilo. Toda mulher ia notar. Porque mulher nota. Elas são cruéis. Numa festa. Uma chega, a outra olha. Vestido bonito. Combinando com a bolsa. Nossa, que sapato. Não é aquele, Jesus? Pintou o cabelo, fez escova. E essa praga emagreceu, essa peste. Nós não repara nada. Nada, 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 de nada. Ou pelo menos quase nada. Então, chegou num ambiente, se aborreceu, fala para o seu marido assim. Amor, chega aí. Vem cá, lindo. Eu vou ficar aqui não, eu. Olha discretamente aquela magrela lá no final. E vê se não parece eu mais magra. Pois é, está com o mesmo vestido que eu. E eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Isso é um desaforo. Entendeu? Então, nós vamos embora, tá? Mas aí, para ficar legal, você vai ali para perto dos seus amigos e fala alto comigo que você quer ir embora. Eu vou esboaçar algum nível de resistência que não quero. Você, então, reafirma sua autoridade e nós vamos embora. Um homem não perde um negócio desse. Isso é uma proposta irrecusável. Aí lá vai ele. Chega perto dos amigos e diz, cara, estou querendo ir embora. Ah, mas chegamos agora. Mas não estou muito bem. E não quero nem saber se a mulher quer ir ou não quer. Vamos embora, querida. Mas agora. Tá bom? Boa noite para vocês. Os caras que ficam dizem assim, que é isso, mano? Esse é o cara. Os dois vão para casa no carro. Fazendo o quê? Rindo. Caraca, filho, valeu, beijo aqui. Viu a cara dele, ninguém manda igual eu. E aí ela já fala, contém a sua insignificância. É só dentro do carro e já bota a gente no lugar. Hoje eu vejo muita gente que não sabe lidar com o desafio da convivência. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.